Até o final deste mês de setembro, o Sistema Único de Saúde vai oferecer a vacina contra a catapora. A dose vai ser incluída na tríplice viral, que já protege contra sarampo, rubeula e cachumba. O público-alvo é formado exclusivamente por crianças de um ano e três meses que já tomaram a primeira dose da tríplice viral. Com a medida, o Ministério da Saúde pretende reduzir em 80% o número de hospitalizações por catapora. Foram investidos mais de 127 milhões de reais na compra de 4,5 milhões de doses por ano. Todo o material já foi repassado para os estados. De Brasília, Isabela Azevedo.